Caro devoto do coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos segredos. E uma coisa que talvez nunca tenham te contado é que o Sagrado Coração de Jesus também tem segredos. E é algo que tem a ver com você. É um segredo que se levarmos a sério pode nos ajudar a mudar de vida. E você quer saber qual é esse segredo do Coração de Jesus? Então faz o seguinte, assista esse vídeo até o final. Entender as maravilhas do Sagrado Coração de Jesus não tem preço e é algo gigantesco. E bem, justamente dentro das visões que Santa Margarida teve do Coração de Jesus, o Sagrado Coração disse a ela. E é o segredo que mudou a vida dela. E como eu disse, pode mudar nossas vidas também. Mas antes de eu contar esse segredo, eu quero te lembrar da Missa do Sagrado Coração de Jesus que será celebrada nesta sexta-feira. E você pode incluir o seu nome e os seus pedidos se ligar agora no 0800-580-0184. E a ligação é grátis para todo o Brasil e você não pagará nada por incluir suas súplicas. Ah, não esqueça também de fazer sua inscrição no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos, ok? Agora sim, vamos ao que interessa. O que eu vou te contar agora faz parte da biografia de Santa Margarida, na qual ela descreve um encontro super especial que teve com o Sagrado Coração de Jesus. E no final, nós faremos uma breve oração à Santa Margarida, tá bom? E olha, tem algo de muito particular nisso. Nesse acontecimento que eu vou te contar, viu? Tanto que o coração de Jesus disse a ela Eu vou te confessar algo que ninguém sabe. Bem, veja que até então, nosso Senhor havia mantido sempre ocultos estes segredos. Eu vou começar a leitura da biografia de Santa Margarida, ó. Preste bastante atenção. Vamos lá. Um dia, que me achava um pouco mais livre, pois as ocupações de obediência, quer dizer, da ordem religiosa da visitação onde estava, apenas me deixavam repousar. Eu estava descansando em frente ao Santíssimo Sacramento e me encontrei toda penetrada pela presença divina. Mas tão forte, tão fortemente, que me esqueci de mim mesma e do lugar onde estava e me abandonei neste Espírito, entregando o meu coração à força do seu amor. Ou seja, ela estava tomada pelo Espírito Santo. Ela ficou totalmente nas mãos do Sagrado Coração de Jesus e não conseguia pensar, não queria saber de nada se não fosse o Coração de Jesus. Isso é o que chamamos de êxtase, o que alguns santos, mas não todos, chegaram a ter. Bom, nessa hora, Santa Margarida Maria Lacoque começou a ter uma visão do Coração de Jesus e ele lhe disse o seguinte Eu quero confessar-te meu segredo. E Santa Margarida conta Ele me fez repousar por um longo tempo em seu peito divino. Nossa, olha, eu acho incrível isso que ela falou. Pois está incluso no Evangelho. E, sinceramente, deve ser maravilhoso repousar no peito de nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue imaginar a sensação? E eu também quero compartilhar uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem de que São João foi o primeiro a repousar no coração de Jesus. E Santa Margarida usufruiu disso e repousou nesse peito divino. Continuando aqui com o que a Santa nos diz Ele, que me revelou todas as maravilhas do seu amor e, além disso, os segredos inexplicáveis do divino coração de Jesus. Foi tão operativo e sensível que a julgar pelos efeitos produzidos em mim por esta graça não me deixa dúvidas. Apesar de temer sempre me enganar em tudo que se refere ao meu interior. E Nosso Senhor, então, diz para ela Meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens e por você em particular que, não podendo mais conter em si as chamas de caridade ardentes preciso comunicá-las através de você. Um dos principais segredos que é o que move o coração de Jesus é o fato dele nos amar tanto que ele mesmo disse Me queimo de amor para todos os homens E, infelizmente, o que mais vemos assim como ele falou Não recebo, senão, ingratidão. Para para pensar, ó Nós vemos tantas blasfêmias e tanto diz respeito ao Sagrado Coração de Jesus Há imagens dele que são decapitadas Por exemplo, um verdadeiro absurdo Há pessoas que odeiam o Sagrado Coração de Jesus Mas nós, devotos do Coração de Jesus Temos de fazer algo por ele Temos que nos mover Temos que fazer esse apostolado crescer Porque o Coração de Jesus merece e necessita Por isso que uma das coisas que eu mais peço sempre aqui É para você fazer sua inscrição no canal Olha, certamente você já viu canais do YouTube Com milhares de seguidores, não é? Nós podemos ser milhares de devotos do Coração de Jesus também E para isso eu peço, por favor Para você se inscrever no canal Para você dar um like E para compartilhar este vídeo Assim, você já estará nos ajudando A difundir essa devoção por todo o Brasil E olha, propagar essa devoção Propagar o amor de Nosso Senhor Foi justamente a missão E o segredo que o Coração de Jesus Deu a Santa Margarida Maria Alacoque Bom, eu vou continuar agora com a leitura Da biografia de Santa Margarida Nosso Senhor disse o seguinte a ela Deixa eu achar aqui É preciso comunicar Através de ti essas graças E manifestá-las a todos Para enriquecê-los Com os preciosos tesouros Que te mostro E com os quais E que contém As graças santificantes E salutares necessárias Para separar-lhes do abismo Da perdição Nosso Senhor aqui Expressa o seu desejo De querer nos enriquecer Com preciosos tesouros Isso é impressionante, não é? E ele ainda diz para ela Eu te elegi Como um abismo de indignidade E de ignorância Afim de que tudo seja obra minha Nosso Senhor deseja ser reconhecido Isso é um fato Ele quer que você saiba Que ele te ama E ele quer te enriquecer Com tesouros preciosos E você viu agora Que foi nosso Senhor Que disse isso Mas muito bem Antes de eu me despedir Vamos fazer uma oração A Santa Margarida Maria Alacoque Eu quero que você Mentalize as graças Que você precisa Mentalize aquela pessoa Que está enferma Seus familiares Seus amigos Para que Santa Margarida Abençoe cada um Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve gloriosa Margarida Maria Nós te reverenciamos Naqueles momentos solenes Em que pela terceira vez O coração de Jesus Aparece a ti E revelando seu coração O Senhor te diz Eis aqui O coração que tanto amou os homens E em troca Não recebe Se não da maioria deles Ingratidão e desprezo Dignai-vos Como te suplicamos Obter para nós Que não sejamos Do número dos ingratos Ao amor de Jesus Mas antes Pelo contrário Inflamados em sua caridade E alcancemos aquela graça Que ele prometeu dar Para a vida eterna Aos seus devotos Recebê-los Em seu nome Em seu santíssimo coração E nunca tirá-los de lá Amém Bom Agora sim Era isso que eu tinha Para te falar hoje Mas ó Mais uma vez tá Não esqueça de fazer Sua inscrição no canal De acionar o sininho De comentar De compartilhar Com seus amigos Esse vídeo Assim O canal do coração De Jesus Vai crescer Cada vez mais E eu não posso Também deixar De te convidar Mais uma vez Para incluir Seu nome Seus pedidos E suas intenções Na Santa Missa Do Sagrado Coração De Jesus Que será celebrada Nesta semana Para incluir Suas intenções Nesta celebração Tudo o que você Precisa fazer É ligar agora No 0800 580 0184 E lembre-se A ligação é grátis Para todo o Brasil E ó Caso você esteja No celular Clique no primeiro link Que está na descrição Do vídeo Assim você disca Automaticamente Para cá Ah Só mais uma coisinha Tava esquecendo Ao ligar aqui No apostolado Pergunte como fazer Parte do grupo Famílias do coração De Jesus Além de ter missas Semanais Celebradas Especialmente Por você Contar com Orações diárias Rezadas em conventos E mosteiros Você receberá Alguns presentes Já bentos Na sua casa Como por exemplo A estampa O escudo do lar O devocionário O broche do coração De Jesus E muito mais Tudo isso É para que nosso Senhor Abençoe sua família E a sua vida Bom Agora sim Eu me despeço Jesus manso E humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Amém A Amém Legenda Adriana Zanotto